e aí meus amigos beleza beleza fazendo um vídeo aqui aqui é uma placa hdmi desse recível ontem eu tenho que dar um parecer ok como é uma investigação tem que dar um parecer que está acontecendo andei falando comentando com vocês que andei falando com vocês é sobre esse recível sobre esse condenamento do técnico ok ele condenou um microprocessador testes tensões tá testes tensões internas aqui ele está entrando é tá vendo esse x701 que está de cabeça para baixo isso é o cristal de oscilação ele está oscilando então não é que ele esteja bom ou esteja ruim ele está acontecendo é que o standby não está acendendo porque ele controla o standby ok fica vermelho standby quando liga o standby apaga e o aparelho funciona ele não está dando uma partida né então eu observei que ele lá atrás está vendo aqueles pinos lá atrás perto do 333 né isso entra uma j tag que é j tag é um cabo de programação tá que você liga diretamente na usb tá e recarrega isso é feito tudo em dos em terminal mesmo cmd dos você carrega por uma seriação a programação da flash flash está então tem uma memória aqui as memórias aqui do lado ok então ou seja ele carrega a programação tá carrega a programação e para ele dar partida ele está com problema de flash então eu tenho que flash a a memória ok colocando uma nova fim é né e ele vai voltar a funcionar sendo que a minha fila está muito grande e eu tenho respeito aos meus clientes vou pedir para ele aguardar um tempo tá e eu vou fazer isso e eu venho postar aqui pra vocês ok qual foi a minha evolução no equipamento quando chegar a hora de mexer nesse equipamento a gente vai mexer e vamos fazer todos os procedimentos necessários para trazer de volta à vida ag info eletrônica do som vintage ao notebook no facebook agradece a sua visualização muito obrigado